Não, o desembargador que estava aqui, o Harold Guilherme, estava no horário antigo, eu estava vendo, eu esqueci de falar para ele. A número regimental declara aberta a 13ª reunião ordinária da Comissão de Cultura da 3ª Sessão Legislativa Ordinária, 18ª Legislatura. Solicito, senhores deputados, que registrem suas presenças nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência comunica que todas as reuniões de comissão estão sendo transmitidas ao vivo pelo portal da Assembleia Legislativa e aos membros desta comissão, que já está disponível, o protocolo eletrônico de proposições pelo Cileges. Passa-se a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensa a apreciação em plenário. Passo à condução dos trabalhos ao deputado Elismar Prado, vice-presidente desta comissão. Com a palavra o deputado Bosco, que vai apresentar o requerimento de sua autoria. Ah, sim. Faremos a leitura, então, do requerimento 8.948, 2017, turno único. Requer que seja formulado o voto de congratulações com a Comissão de Cultura da Ordem dos Advogados do Brasil, o ABEI, com a Universidade Federal de Berlândia, UFU, pela realização do primeiro Seminário de Direitos Culturais de Uberlândia. Autor, deputado Bosco. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Há mais algum requerimento de vossa autoria? Não, no momento não. Agradeço ao... Devolvo a palavra ao presidente. Agradeço, deputado Elismar Prado. E passamos a apreciação do requerimento 8.954, 2017, turno único. Requer que seja formulado o voto de congratulações com o Dom Aluísio Jorge Pena Vitral, Bispo de Ocesano, por sua posse na Diocese de Sete Lagoas. Esse requerimento de autoria do deputado Douglas Mello. Em votação ao requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 8.955, 2017, também turno único. Requer que seja formulado o voto de congratulações com o Dom Guilherme Porto, Bispo de Ocesano, pelas ações que desenvolve como grande líder religioso, principalmente na Diocese de Sete Lagoas. Esse requerimento também de autoria do deputado Douglas Mello, Douglas Mello, o qual colocam em apreciação e em votação. Em votação ao requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Também para apreciação, o requerimento 9.006, 2017, requer que seja formulado o voto de congratulações com a senhora Elisandra Amans Ferreira, pelo lançamento do livro Mídias Sociais na Igreja, usando o meio digital para o reino. Este requerimento de autoria do deputado Léo Portela. Em votação ao requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposições desta comissão. Eu gostaria de, antes de indagar aqui aos deputados, se desejam fazer uso da palavra, eu gostaria de aproveitar a oportunidade do deputado Carlos Pimenta, que é um médico, que além de ser uma grande liderança, uma referência na política de Minas Gerais, é também um grande profissional da saúde, um grande médico. Então, eu gostaria de aproveitar desta oportunidade, sendo hoje o dia do médico, cumprimentar todos os médicos mineiros e brasileiros, através do deputado Carlos Pimenta. A gente sabe que é uma profissão extremamente importante, que cuida do ser humano, que cuida da vida. Eu costumo dizer que os médicos são instrumentos de Deus para poder cuidar de vidas e salvar vidas. Então, eu gostaria, caro amigo deputado Carlos Pimenta, aproveitando desta oportunidade, em nome desta comissão, fazer uma saudação à Vossa Excelência e, através de Vossa Excelência, a todos os profissionais, a todos os médicos de Minas Gerais e todo o Brasil. Parabéns. Muito obrigado, presidente. Eu peço a palavra para agradecê-lo aí a bondade da homenagem. Eu acabei de me pronunciar a respeito também do Dia dos Médicos. Eu entendo que o médico merece todo o apreço da população, das autoridades, principalmente neste ambiente que nós estamos vivendo e trabalhando, com a saúde pública totalmente destruída como está. O governo federal não reserva nenhuma prioridade para a saúde pública. Os hospitais fechando todos os dias as portas. Aqui em Belo Horizonte, hospitais tradicionais, como a Santa Casa, como o Sofia Feldman, o Hospital da Baleia, o Hospital João XXIII, que é o Hospital Pronto Socorro, o Hospital João Paulo II, que é o maior hospital pediátrico infantil de atendimentos de urgência e emergência, de doenças graves, doenças incomuns. A gente vê isso aí, toda a rede da FEMIG sucateada. Então, esse ambiente é que trabalha, é que sobrevive a classe médica. Então, a situação não é fácil e merece efetivamente o nosso apreço mesmo. Então, eu recebo essa homenagem de Vossa Excelência com maior satisfação e pode ter certeza de que a homenagem de Vossa Excelência, ela toca profundamente o meu coração, fico feliz, porque, de um lado, a gente está vivendo aí nesse ambiente de exceção, por outro lado, a gente tem o reconhecimento da população. Mas eu queria, fiz questão de vir aqui hoje, presidente, eu gosto de vir à Comissão de Cultura, de participar. É uma comissão muito bem precedida por Vossa Excelência, e os temas são os mais amplos possíveis. Eu fui, vamos dizer assim, questionado e até mesmo provocado por algumas pessoas aqui em Belo Horizonte que ficaram, algumas delas, indignadas e outras delas com uma posição antagônica, contrária, a respeito do evento que aconteceu aqui, em nome da cultura, lá no Palácio das Artes. Vossa Excelência tem acompanhado tudo isso. Isso trouxe uma divisão. Algumas pessoas são favoráveis, outras absolutamente contrárias, não só pelo aspecto religioso, mas questionando mesmo o aspecto cultural daquele evento que aconteceu, que está, não sei se ainda está em exposição, no Palácio das Artes. Então, eu acho que algumas dessas pessoas me procuraram. Vossa, deputado, o que a Assembleia vai fazer a respeito? A Comissão de Cultura, ela tomou alguma providência? Ela procurou saber efetivamente, ou encontrou com os promotores daquele evento para poder questionar, ou mesmo para poder ser o porta-voz da sociedade? E eu achei muito pertinente. Eu acho que o que lhe aconteceu diz respeito a essa comissão. não pude ir, não assisti, não estive lá. Não sei se Vossa Excelência, como presidente da comissão, também esteve lá ou não, mas trouxe umas reações muito fortes no meio da sociedade, no meio da população. Ligadas aí à própria Igreja Católica, acabamos de aprovar dois votos de congratulações a dois bispos, e a Igreja Católica reagiu de uma maneira muito firme, com muita determinação contra o que ali aconteceu em nome da arte. Se bem que poucas pessoas recebiam algum apoio em alguns e-mails, o Vossa Excelência deve ter recebido muito mais do que eu, mas eu acho que seria muito importante para a comissão nós trazermos aqui os responsáveis por aquilo ali que aconteceu. Eu acho que tem tudo a ver com essa comissão. Vamos sentar de uma maneira democrática, republicana, vamos conversar, ouvir as pessoas que trouxeram aquela exposição e tentar ver o que pode. Se Vossa Excelência achar que aqui não é um ambiente pertinente, a gente pode até mesmo a comissão ir até a Secretaria de Cultura, ir até o Palácio das Artes, mas eu acho que é importante que a comissão entenda isso, que isso aí não passe às margens da Comissão de Cultura, porque mexeu profundamente com o sentimento mineiro, com o sentimento da família mineira e, principalmente, com as comunidades religiosas, a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, que se sentiram afrontadas, indignadas com o que ali aconteceu. Então, eu queria ouvir Vossa Excelência a respeito. Se, Vossa Excelência, a minha proposta não é através de um ofício, de um requerimento, eu poderia estar até conversando aos três, encerrar a reunião, conversando aos três, mas eu quero deixar bem público, porque eu fiquei também incomodado, não só com a exposição, que eu não vi, eu vi só através de imagens, através de filmes, no meu WhatsApp, através da imprensa, mas eu acho que a gente poderia tomar uma posição, não de favor ou contrário, mas procurar saber efetivamente o que aconteceu. Ou aqui, ou a comissão, eu até me proponho aí, o Lismarco, acredito que também, Vossa Excelência, para a gente poder sentar e falar, olha, espera aí, como é que é? Teve uma reação forte. O que foi isso? Como é que é isso? Até mesmo para quando a gente for questionado, a gente puder dar uma resposta mais técnica. E eu confesso que eu fiquei, você foi lá? Não, não fui. Vai lá para você ver. Você é pai? Eu falei, sou. Você tem esposa? Tem. Você tem filhos? Tem. Você tem netos? Tem. Então, eu acho que é chegado o momento, porque tudo que acontece, por exemplo, na área da saúde, a gente vai, a gente mete o dedo no meio mesmo, se interessa, provoca, procura esclarecer. E eu acho que esse fato carece de algum esclarecimento aqui para a sociedade mineira de uma maneira oficial. Eu não vi o secretário de Cultura se manifestar em nenhum momento. Não vi. Não vi ninguém da secretaria. Eu vi alguns artistas que falam, não, aquilo ali é uma arte primorosa, tem de primeiro mundo. E eu não vi nada de primeiro mundo naquilo. Eu acho que a gente tem que chegar em um ponto e ver até mesmo se for um fato que causou tanta indignação e se tiverem razão de reclamar tanto, até mesmo para a gente possa colocar a nossa posição e evitar que fatos semelhantes ocorram. Eu fiquei muito preocupado, estou muito preocupado, e eu acho que a Comissão de Cultura tem um bom momento para se pronunciar. Agradeço aí a participação importante do deputado Carlos Pimenta e que faz todo o sentido, porque aqui é o âmbito realmente para que nós possamos promover, provocar essa discussão sobre esta questão cultural, sobre essa questão, o que é arte, o que é cultura, o que realmente pode ser considerado cultura e arte em Minas Gerais, principalmente. Deputado, nós acompanhamos, eu não tive a oportunidade de visitar essa exposição, denominada como Faça Você Mesmo, Sua Capela Assistina, não é isso? do artista Pedro Mora Leida, e que ficou aí essa exposição por vários dias e que causou realmente uma discussão muito grande, principalmente aqui na capital mineira. E eu, acompanhando, de certa forma, um pouco mais distante, porque nós estávamos com uma agenda fora da capital, mas tivemos notícias, notícia da participação do secretário de Cultura, Angelo Oswaldo, que esteve no local visitando, que gravou um vídeo que foi postado, salvo me engano, dando um parecer favorável àquele evento. Tivemos também notícia de uma carta aberta do CONSEC, também manifestando favorável, entendendo que realmente a exposição tinha tudo a ver com a questão de cultura. Agora, esta questão cultural é uma questão que deve ser analisada com muita cautela, com muito cuidado, porque, de repente, o que é cultura, uma expressão artística, que é cultura para uns, para outros não são, que é cultura para uma família, para outra família não é. Então, é uma questão que demanda realmente uma interpretação, uma discussão bastante ampliada. Em face disso, e eu acredito que o deputado Rogério Correia e a deputada Marília Campos, por serem aqui da capital, da região metropolitana, e como o fato ocorreu aqui na capital, eles entraram com requerimento na semana passada, solicitando uma audiência pública na comissão, solicitando audiência pública desta comissão para debater a questão da liberdade de expressão artística. Foi aprovada nesta comissão e, atendendo a solicitação dos deputados autores, foi agendada, então, essa audiência pública para a próxima segunda-feira, ou seja, dia 23, às 15 horas. Foi, eu tentei até negociar essa data para que nós pudéssemos realizar essa audiência, por exemplo, na quarta-feira, culminando aqui com a nossa reunião, mas, de acordo com os deputados autores, eles não vão estar nesta outra data que nós sugerimos, então, por isso, ficou para o dia 23. Então, vai acontecer aqui, vai ser no auditório, no dia 23, às 15 horas, então, nós teremos aí esse debate sobre liberdade de expressão artística. Então, vai ser uma oportunidade para estar se debatendo essa questão. a gente sabe que é uma data que é complicada, principalmente para os deputados que são do interior, a exemplo de V. Exª, deputado Carlos Pimenta, a exemplo também do próprio Lís Mar Prado, e a meu exemplo, que eu vou estar com uma agenda também no interior, exatamente nesse dia, na segunda-feira. Mas, atendendo aí um apelo aí, em virtude de algumas participações de alguns convidados, a deputada Marília Campos empenhou e pediu que pudesse ser realizada de 23 e assim nós fizemos, então, esse agendamento. Me permite... Pois não, com a palavra o deputado Carlos Pimenta. Infelizmente, eu já adianto que eu não vou poder estar presente, nós temos lá um grande encontro em Montes Claros com alguns hospitais regionais, está marcado exatamente para segunda-feira, não vou poder estar, mas também não importa. Eu só gostaria, pelos proponentes do requerimento, tem todo o direito, são pessoas amigas da gente, corretas, mas eu acho que seria interessante, obviamente, eles devem ter apresentado a lista de convidados, e, se apresentarem a lista de convidados, vai faltar o contraditório. Isso eu posso ter certeza, eu conheço bem o Rogério, e ele faz as coisas da forma como ele acha que tem que ser feita, e não como a comissão tem que ser feita. Eu só gostaria de que Vossa Excelência pudesse, se tivesse tempo hábil, de poder chamar também outros convidados para que possam debater tudo isso, senão nós vamos apenas referendar o que o deputado Rogério Corrêa pensa e acha. Isso não, embora, ele esteja no papel dele, não tem nada de errado nisso, mas vai faltar o debate, porque, se ele apresenta uma lista, só pessoas, vai ser igual a torcida do Cruzeiro, só no Mineirão sem nenhum atleticano, para ter certeza disso. 60 mil cruzeirense e não tem nenhum atleticano. Eu acho que não é dessa maneira, eu estou fazendo esse comparativo só para mostrar que vai acontecer isso. Isso aqui vai estar cheio de convidados do Rogério e da Marília, e não vai ter ninguém que possa estar aqui para poder debater, debater. Eu acho que teríamos que ter aqui representantes principalmente da Igreja Católica, porque a Capela Sistina era um ícone da Igreja, da religião católica, apostólica, romana. Quem mais se indignou com isso foram as pessoas ligadas à própria Igreja Católica, embora os evangélicos também tiveram uma participação decisiva, seria muito importante como sugestão que nessa audiência pudéssemos convidar pelo menos uma ou duas pessoas ligadas à própria Igreja Católica e à Igreja Evangélica também, para que eles possam estar aqui e discutir, porque senão vai ser um monólogo, só vai ter palmas. E eu queria que essa discussão pudesse se aprofundar um pouquinho mais. A liberdade de expressão tem que existir, mas a liberdade tem um limite e o limite é muito tênue entre a liberdade e a falta de liberdade, para não falar outra palavra aqui que não me interessa. Então, seria muito interessante que a gente pudesse, se eu estivesse aqui e não tivesse ninguém, eu ia eu ia encarar. Mas, da forma que está, não sei quais são os convidados, mas era muito importante que a comissão pudesse assegurar o contraditório, convidando aí um bispo, um padre, sei lá, alguém ligado, alguém que conheceu aqui tudo e que não concorda, para poder a gente ter uma discussão, um diálogo e não um monólogo. Agradeço, deputado, e nós temos a lista aqui dos convidados, a qual eu passo a fazer leitura neste momento. O secretário de Cultura, Ângelo Osvaldo, Juca Ferreira, secretário municipal de Cultura de Belo Horizonte, Cida Falabella, vereadora de Belo Horizonte, Augusto Nunes, filho e presidente da Fundação Clóvis Salgado, Brígida Moura, artista plástica, e a professora da Escola de Belas Artes da UFMG, Marta Cristina Pereira Neves, artista plástica e professora da PUC, Jonathan Melo Cardoso, e arquiteto e regente de blocos de Carnaval de Belo Horizonte. Mas achei pertinente a colocação de V. Exª. Nós tivemos manifestações pelos segmentos religiosos, isso veio também a público através da mídia, então acho que é bastante pertinente realmente nós termos representantes do segmento também, do segmento religioso. Então nós vamos conversar com o autor e com a autora do requerimento e vamos sugerir a participação também da igreja, que seja ela evangélica ou católica para poder... as igrejas, igreja católica e representante da igreja evangélica. para que nós tenhamos aqui um contraditório realmente. Senão na terça-feira vai ser, a manchete vai ser essa, Assembleia Legislativa dá apoio à exposição ocorrida no Palácio das Artes e isso aí não me representa, deixo bem claro isso. Estou supondo que seria essa manchete e na verdade não é, então nós estamos discutindo isso aqui, então é muito importante que Vossa Excelência possa encontrar uma maneira de estar pelo menos um ou dois representantes aqui para fazer o questionamento, de repente eles convencem um bispo ou um padre de que está tudo certo, que é cultura realmente. É verdade. Mas agradeço ao deputado Carlos Pimenta, farei esse diálogo aí junto aos proponentes do requerimento da audiência pública para que realmente seja inserido aí na lista de convidados representantes também das igrejas, tanto da região metropolitana como também do interior. Consulto aos seus deputados se há mais alguma matéria a ser apresentada no instante, não havendo nenhuma matéria a ser apresentada neste instante e cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina